Já que está chegando o dia dos namorados, vamos fazer um desenho fácil, comece fazendo um coração, do lado um pouco embaixo faça uma letra V virada, diagonal, faça essas duas linhas embaixo e em cima, no meio do coração, agora você vai fazer tipo uma letra R, como se estivesse desenhando uma letra R, pronto. Do outro lado faça outra letra R ao contrário, e agora você vai desenhar a boca fazendo a letra U, e do lado do olho faça esse círculo e faça esses detalhes no meio, dois pontinhos brancos, faça o outro lado também a mesma coisa, a sobrancelha fazendo dois tracinhos em cima, faça esse detalhe na cabeça para enfeitar, faça a boca, a outra aberta e a língua, faça o olho fazendo a mesma coisa do outro, esse círculo e dois pontinhos brancos, faça o outro, Esse você desenha dois cílios de cada lado no olho, o outro lado e a sobrancelha, aqui você faz esse detalhe também a mesma coisa, em cima faça esses coração, faça três, pronto, está feito.